De volta para gravar mais um vídeo aí para o nosso canal de Edilson Pacheco Pereira. Dessa feita, estamos aqui preparando uma buchada de bode. Oh, que delícia! Vamos estar aqui mostrando, depois de passar por todo o processo de limpeza, estamos aqui com os miúdos. Aqui está a cabeça e o restante aqui, para a gente preparar. Aqui está o saquinho para colocar os miúdos, para a gente preparar aqui esta buchada deliciosa. Vamos começar aqui, vamos colocar logo aqui, esta parte aqui de pimentão. Vamos colocar aqui, pimentão. Vamos colocar aqui também cebola. Três cebolas nós cortamos aqui para colocar aqui também. Isso. Vamos colocar aqui também tomate. Cortemos três tomates. Também aqui, para dar cor aqui neste preparo. Aqui tem coentro. É, coentro para dar aqui mais cores. Colocamos também aqui, ó, bastante alho. É, alho a gosto. É. Vocês podem estar acessando aí no nosso canal de Edilson Pacheco Pereira. E vocês vão estar assistindo aí as nossas travessuras aí. Queremos também mandar um abraço aqui todo especial para alguém especial, né? Se está mandando especial, porque essa pessoa é especial. Para o nosso evangelista, Claudemir Bralha e a sua esposa, Iuna Bralha. Um abraço especial, meu evangelista. O senhor vai vir aí, ó. Aqui, esse preparo aqui maravilhoso. E o senhor já está convidado, viu? Vamos botar aqui, ó, tempero a gosto. Vamos colocar também o colorau. O colorau, vamos estar mexendo aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos estar enchendo esse saquinho. Para a gente estar com essa buchada aqui, que vai ser um show. Ó, um pouquinho, um pouquinho de sal. Isso aí está botando sal. Para poder dar gosto, para não ficar muito salgado. E aí a gente vai ir preparando. Dá um close aqui, meu câmera, aqui para ver. Vai para aí, vê como é que está ficando. Que delícia. Olha para aí, ó. Um pouquinho também aqui. Tempero completo. Desse tempero aqui, ó. Isso. Muito bem, vamos fechar aqui. Ainda falta colocar um pouco de vinagre. E com certeza vai ficar uma delícia. Queremos também mandar um abraço para o nosso evangelista. Jair Sandrade. E a sua esposa Lia. E o garoto Arthur. Isso. É só estar sempre sintonizado, ligadinho aí, né? Conosco. Porque o canal de Adilson Pacheco é uma benção. Aqui você aprende de tudo. É culinária, é trabalho. E tudo um pouco você aprende aqui. A fazer casa de concreto, casa de tábua, casa de barro. É assim que a gente vai trabalhando. Devagar. Isso. Aqui, ó. Mostrando para vocês como está ficando aqui, ó. Agora nós vamos aproveitar. Vamos dar uma refogada. Para depois nós enchermos os saquinhos. Para a gente colocarmos para a fervura. Ok? Vamos colocar ela agora aqui no fogo. Isso. Aqui. No meio, hein? Tchau. Tchau. Obrigado.